Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Fultema e hoje estou aqui para colaborar com o curso de vocês. Estou bastante honrado, feliz pela oportunidade, feliz de poder estar passando um pouquinho dos nossos conhecimentos. Então vamos iniciar a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, vamos falar então sobre a importância da identificação da dor nos animais e o uso do protocolo de analgesia. Inicialmente vamos falar um pouquinho do reconhecimento, da identificação e depois conhecer um pouquinho dos protocolos. Não é a intenção da nossa palestra de hoje falar o protocolo para cada situação, tá? Mas sim que vocês tenham uma noção ampla do que nós podemos realizar para o controle da dor, perfeito? Bom, primeiro, obviamente nós podemos dizer que dor é uma obrigação profissional. Todos nós que somos médicos, veterinários, nós temos a obrigação de controlar a dor, por menos que venhamos a conhecer sobre essa dor, é uma obrigação nossa, é uma obrigação humana de que nenhum ser possa ter dor e se eventualmente tenhamos que realizar algum procedimento que possa causar, que esse procedimento que possa causar, que esse procedimento seja indolor, tá? Outra, e que graças a Deus nós estamos tendo um pouquinho mais sobre a consciência dos animais, que eles realmente sentem dor e dor como nós. Não há nenhuma diferença. Talvez sejam alguns que escondam mais a dor do que o outro, mas todo mundo tem dor. Bom, isso foi firmado numa declaração de Cambridge em 2012, a nossa revista publicou isso em 2013, sobre a declaração de Cambridge, todo mundo já sabe. Então, isso foi publicado em 2012, com 10 anos dessa declaração, os animais vertebrados, incluindo os cefalópodes, são seres sem-cientes. Os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Isso foi determinado por um grupo de neurocientistas cognitivos, os neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas, ou seja, inúmeros, inúmeras pessoas, pesquisadores, cientistas, determinaram que os humanos não são os únicos a possuir substratos neurológicos que geram consciência. Ou seja, eles têm consciência, e são seres sem-cientes, nossos queridos irmãos animais, eles, sim, têm capacidade de ter dor, de sentir a dor. E serem sem dor é a nossa obrigação moral, que eles não venham a ter esse incômodo. Então, para isso, eventos como esse são importantes para que possamos mostrar um pouco do que esses nossos pacientes sentem e que nós devemos, sim, controlar. Então, a primeira coisa da parte da palestra, que é identificar a importância da identificação da dor. É importante, obviamente, para a gente ter o controle dela. É importante nós sabermos que o nosso paciente é dor, e às vezes é tão sutil o que eles estão demonstrando, e eles estão falando isso para a gente, da forma deles. Nós temos que entender, tá? Então, podemos dizer que a primeira parte da palestra é a identificação, com a importância que, sem conhecermos que eles sentem dor, não é como ter falado, porque nós não estamos sabendo o que eles estão sentindo, e qual é o grau, qual é a intensidade de dor que eles estão sentindo, tá? Bom, primeiro, aquela história da dor aguda, dor crônica. Então, a dor aguda, que é o transoperatório, o pós-operatório imediato, o condenimento, é muito fácil. Nós temos essa capacidade, principalmente nós, anestesiologistas, em reconhecer a dor aguda, aquela dor transoperatória, aquela dor pós-operatório imediato. Nós somos treinados para isso, né? O anestesista é treinado para isso. Mas aquele profissional, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que conhecer a dor, não só aquela aguda, não só naquele momento, mas sim a dor crônica, aquela que ele esconde, o paciente esconde. É isso que nós temos que entender, tá? Que é a parte mais difícil. E eu vou colocar alguns exemplos para vocês, para vocês terem uma noção, ok? Então, a dor aguda é simples, é fácil, é pós-operatório. Simplesmente a gente palpa, faz uma pressão sobre a ferida. Outro detalhe importante, que todas essas avaliações de dor, tem que ser de uma forma mais suave. Obviamente, aqui nós temos que avaliar se o paciente está com dor pós-operatória. Então, é uma avaliação de dor aguda e temos que fazer uma pressão e que essa pressão seja suficiente para ver se ele tem realmente dor pós-operatória. Mas toda vez que nós formos manipulados, tem que ser de uma forma gentil no nosso paciente. Aqui, só de olhar, antes nós tínhamos o tato. Quer dizer, é o tato sobre a pressão e ele vai ter uma resposta comportamental do animal. Mas só de olhar aqui, olha essa resposta comportamental. O animal está em posição de prece. Ele está lá nessa posição de prece, ele está olhando aqui, ele está protegendo o abdômen. Ele está com dor, mas isso é fácil de avaliar, é fácil de reconhecer. E os outros dois aqui, se não estão anestesiados ainda, se não estão ainda com uma intensidade grande de sedação, olhando de longe, parece que o animal está com dor. Mas isso não quer dizer nada, se o animal está imóvel, ele está com dor. Se ele está imóvel, ele tem tanta dor. Então, todos esses fatores são importantes para nós reconhecermos se o paciente tem ou não. Tem dor, não é? Outro detalhe aqui, uma cirurgia transoperatória, uma cirurgia de uma TPLO, que é um procedimento cirúrgico para uma artroplastia, o animal tem uma cirurgia. A cirurgia é bastante comum, é uma cirurgia bastante dolorosa, porque o cirurgião tem que corrigir a angulação, ele vai ter que realizar uma osteotomia, ou seja, um corte na tíbia e, obviamente, produz muita dor. Mas a avaliação disso, dessa dor, é muito fácil, a gente só observa o paciente em si, não é? Muito fácil em relação à dor crônica. Se aumenta a frequência de dia, se aumenta a frequência respiratória, se aumenta a pressão arterial, o comportamento do animal, enfim. Aqui, só para prioridade, nós fizemos um bloqueio anestésico do nervo esquiático e do nervo femoral e obturador. Com a associação desse bloqueio desses três nervos, nós conseguimos anestesia da região e analgesia pós-operatória. Agora, olha só esse detalhe aqui. Isso aqui é o vídeo de uma colega, que é veterinária, uma colega que é especialista em dor, mas olha só. Está lambendo a pata. Assim, parece até normal o paciente lamber a pata, mas a pontinha da pata, pontinha dos dígitos. Observe também que aqui nós temos uma outra imagem, em que nós estamos vendo a porção caudal, a área posterior da coxa, desse mesmo animal, nessa cadania, e ela estava lambendo essa região. O que foi diagnosticado? Se não teve esse distúrbio, essa alteração de comportamento por dor. E se nós olharmos bem, se ela está mexendo, lambendo a ponta da pata, tem relação com o nervo esquiático. Esse nervo esquiático está saindo lá de L7-S1-S2. Então, ele pode ter uma lesão desde lá de cima de L7-S1-S2 e ir correndo até a ponta dos dígitos. Mas também ele tem uma lambedura na região caudal, na região posterior da coxa. Isso aí é enervado, essa região da pele é enervada pelo cutâneo e femoral caudal, que sai nas inervações sacrocaudais, L7-S1-S2, que são os glúteos, os glúteos. Então, nós podemos dizer que a lesão é alta, a lesão que ela tem na porção sacrocoxígea, é lombos sacral, lombos sacral, desculpa, lombos sacral. E que nós optamos em fazer um tratamento aqui de uma administração da metilprinzolona via peridural, no espaço lombos sacro. Após isso, o adenol ficou super bem e parou com essas alterações de comportamento. aqui uma lambedura também na região não só caudal, mas também medial da coxa, do mesmo animal. Aqui a mesma visão. Isso aqui, obviamente, eu vou mostrar, mas cuidado, se vão levar um susto, o animal vai uivar só de tocar, quando ele tem uma outra, uma dor neuropática. Só o carinho. Vou parar aqui. Só o carinho, só o fato de fazer carinho, o animal tem uma intensidade de dor exacerbada em locais que não estão afetadas, digamos assim. Então, o animal já tem uma dor neuropática, chamada de aludínia. aludínia, que é um paciente que não adianta a gente ficar tratando só com os anti-inflamatórios, esteroides, não esteroides, com os opioides. Aqui nós já devemos tratar já com outros fármacos, com outras terapias, acupuntura, antidepressivos, com outro tratamento nesse paciente. Olha só, nós estamos falando de reconhecimento e já estamos falando também dos protocolos. Olha esse outro caso aqui também. O paciente que veio para nós de resgate, era um casal, o macho não era castrado, desculpa, o macho era castrado, ela não, o macho da vida passa por ali. Você vê que ela está tentando se movimentar e não consegue. Só o rabinho mexe, a gente consegue ver na face dela uma expressão de desconforto. aconteceu essa casal, ela não estava assim, ela veio andando feliz da vida, só que ela estava no cio, um macho foi para cima dela, foi tentar realizar a cópula, e ao fazer isso, o macho era castrado, deu uma pesada nela e ela começou a sentir uma dessa dor. coroa, você vê que ela está nessa face, você pensa em observar isso, olha só. Ela andava em posição de prece. Tentei vários tratamentos aqui também com opioides, com ketamina, com os corticoides e não tive sucesso. até que eu precisei ler esse, aí eu fazia no raio-x, no raio-x da região de lise, na região sacral, dá para ver essa espondilite aqui, anquilosante aqui, lombo sacro, várias anquiloses, demissão de espaços intermitebrais, então é um processo crônico que agudizou. Uma coisa importante também, a dor é um sinal importante que nós temos que observar, mas a doença de base é que nós temos que entender. Então, praticamente essa doença de base, ela não tem cura. O que vai demonstrar para nós, se essa doença de base está produzindo um desconforto, é a dor do paciente, obviamente. Então, nós temos que controlar isso. Então, é um processo crônico que agudizou. Então, nós temos que voltar à sua cronicidade sem que ela esteja produzindo dor. Então, novamente aqui, eu peguei uma literatura, isso foi em 2016, se não me engano, então faz seis anos de utilizar a metipronizolona, como eu fiz naquela cadelinha lá, aquela cadelinha, primeiro que ela se lambia a ponta da pata, isso nós já fizemos, isso foi alguns meses, uns três, quatro meses, se não me engano. E esta aqui, que está na impresse, faz seis anos. Então, eu peguei esse trabalhinho e apliquei corticoide nessa, na via peridural, lombosacra, metipronizolona. Associei a morfina, então, que é um processo patentado, já, e a bupivacaína, a morfina, bupivacaína, bupivacaína é uma necessidade local, mas em subdoses, ela não tem bloqueio no motor. Então, tirar uma inflamação nova nas primeiras horas, e aí o corticoide, depois da sequência, que é a metipronizolona. E olha só, 24 horas depois. Ele está com a tricotomia aqui, a tricotomia bem coisinha, que fui eu que fiz. Mas, você vê que ela está andando agora, na posição quadrupedal, tranquilamente, está alerta, a bia levantado. Você vê que ela perdeu o desconforto em 24 horas. Tive que repetir mais três aplicações, após a primeira, depois 15 dias, uma semana depois, depois 15 dias, 15 dias. Um ano depois, eu tive que reaplicar, e até agora, nunca mais. Ou seja, ainda bem, não agudizou mais, e ela está bem agora. Faces mostram muito, como nós podemos ver nesse paciente. Então, olha aqui e aqui. As faces mostram bastante, se o paciente está com dor ou não. Esse era um animal que desenvolveu também uma enfermidade em coluna, com muita dor na região também isquiática, de difícil controle. Mas, a face já mostra muito, as diferenças de faces. Olha esse animal, olhando por aqui, a gente já consegue ver, não nem apoia a patinha. E quando apoiava, olha só um detalhe aqui, o membro, ele fica mais achinelado, não é? Mas, obviamente, você tem que ter uma boa observação, um bom olhar. Ela saindo, se chama, tem uma certa dificuldade de levantar, você vai ver agora. Bom, vocês podem reparar, olha lá, brincadinha. Esse animal, depois do procedimento que nós fizemos, chama, já levantou. Olha a diferença. E como é o andar dela aqui nesse outro vídeo, olha como ela anda. Se ela dá uma chineladinha. Olha só. Então, nós podemos já, esse paciente, então, o problema é na região cervical, região do plexo brachial. Os membros, lembra que o plexo brachial é formado pelas três últimas ramos ventrais dos segmentos medulares sindicais e as duas primeiras torácicas. Então, o problema era cérvico-torácico. Então, como a gente, algum problema tem ali, né? E do lado, do lado que foi realizado o procedimento, do lado que estava mancando. O que nós optamos em fazer? A mesma forma que nós fizemos a aplicação de metilprinuzolona lá naquela, aquele animal lombo-sacrum, nós fizemos aqui, injetando no espaço, fazendo uma função, aqui é a professora Dani, Daniela Santini, uma função lombar, ou seja, torco lombar, ou L1-L2, ou L1-L2, e passamos um cateter nessa região, até a região cervical, até a região cervical, vocês repararam que as piloas voltam. Fizemos um pouquinho só de uma hidrodivulsão no espaço peridural, estamos passando o cateter que foi medido, nós medimos esse cateter. Esse local é lá no IEP Ranvier, é o Instituto de Ensino e Pesquisa, e nós temos nossos cursos lá de pós-graduação, nós estamos passando o cateter até a região cervical, passou o cateter até a região, e aí nós aplicamos a metiprimizolona na região cérebro-torácica. E aí vocês têm aqueles resultados que vocês viram anteriormente, do paciente se recuperar e 24 horas depois já ficar super bem. E desde então, isso faz por meio de um mês, um mês e meio, na nossa aplicação, nós não tivemos que captar mais nada. Então vocês viram, com alguns tratamentos, e vocês viram, vocês conseguindo ver também, uma forma de reconhecer dor, de uma forma mais sutil, que é reconhecer a dor crônica. E como é difícil, e como é fácil reconhecer a dor aguda. Saiu aqui uma publicação recente, agora esse ano, sobre o manejo, diretrizes de manejo de dor, em cães e gatos. É bem interessante também, parece até que é a nossa palestra aqui, em que ele não fica colocando protocolos, mas assim também, dando ênfase à identificação da dor, e o uso dos protocolos. Então é interessante vocês pegarem essa literatura aqui. Obviamente isso aqui está bem já descrito, sobre a intensidade de dor, aqui principalmente em dor aguda, tem aqui também alguns procedimentos cirúrgicos, e através deles o que produz mais dor. E como eu falei para vocês, nós somos muito bem treinados para isso, em controlar a dor, trans-operatória e pós-operatória. E seguindo esses conceitos, sobre a transmissão da dor, a transdução, transmissão, modulação e percepção da dor, nós também podemos, nós vamos, é importante conhecer isso, para que possamos identificar e também controlar a dor através dos nossos protocolos. Então essas são bases, bases para o reconhecimento e o tratamento da dor. Não vou ficar aqui falando de cada ponto, mas eles são importantíssimos. Isso em relação à Organização Mundial da Saúde, o que eles recomendam, mas o que é interessante aqui, observem, não querendo puxar aqui assim para o meu lado, não é o uso do anestésico local, esse é a L. O uso do anestésico local nos momentos de maior intensidade de dor. e hoje as pesquisas já estão bem e avançadas, que naquela linha de transdução, transmissão, modulação e percepção da dor, para que realmente consigamos realizar um bom protocolo analgésico, em algumas situações é importante o uso do anestésico local ou das técnicas de anestésia regionais, como vocês viram naqueles animais com uma enfermidade na dor articular, na pata, nos membros interiores, cérebro torácico, e aqueles outros dois animais com problemas na região homo sacra ou sacral. Ou seja, para nós chegarmos até lá, é importante uma técnica de anestesia regional para isso. perfeito? Bom, ainda falando aqui da identificação atrelada totalmente ao uso dos protocolos, nós temos que entender sobre essa dor aguda e dor crônica, como estamos falando até agora. Dor aguda é de fácil reconhecimento, dor crônica é difícil de reconhecimento, dor aguda é fácil o tratamento, a crônica é já um pouquinho mais difícil. Na dor aguda, nós temos que tratar antes que ocorra a injúria, o trauma cirúrgico, na crônica, é um tratamento, eles chamam de, nesse guidelines, pró-ativo. O que seria esse tratamento pró-ativo, então? Bom, antes disso, no tratamento preventivo, através de medicamentos, como eu falei, desbloqueio os anestésicos, são os mais adequados, condutas emocionais, que é o transporte do paciente até você, como ele é transportado, como ele é levado até nós, para ser operado, então vai desde o jejum, aquele jejum absurdo de 24 horas, isso já não é mais feito, o paciente já passa do estresse, de sede, de fome, então isso já não é mais aceito. Condutas ambientais, você pega aquele velhinho, aquele idoso, que vai ser subjetivo a um procedimento, sei lá, X em bicúbito dorsal, é cheio de osteoartrite, displasia, e a gente coloca ele na mesa, aquela mesa cirúrgica, e aí esticamos todo o braço, todas as pernas, mas o paciente tem aquela dor crônica, vai ser operado, sei lá, uma orquectomia, uma orquectomia, uma orquectomia no velhinho, a orquectomia dói menos do que ele fica na mesa, lá, tudo puxado, esticado, todas as condutas, nós temos que rever isso, nós temos que pensar melhor os nossos pacientes, e como, voltando, e falando do tratamento proativo hoje, são os cuidados preventivos, os cuidados preventivos, mas é de uma forma multifatorial, numa equipe, equipe que sabe, saiba cuidar, de identificar realmente a dor, então ele tem que ter uma conscientização sobre essa dor crônica, e quando ele manipular, de uma forma gentil, isso, conversar bastante com o tutor, conversar bastante com quem está lá no dia a dia do animal, para que ver como é que ele está, se ele mudou de comportamento, diferente também, a diferença de cães, de gatos, lembrar que os gatos, eles, eles, não ficam agressivos, eles começam a se esconder, os gatos têm outros comportamentos, nesses guidelines, está, está, está bem enfatizado, isso, hoje nós temos escalas de validação adequadas para, para, para gatos, então, nós temos que ter uma conscientização melhor dos nossos profissionais, para que eles possam conversar com os tutores, para que os tutores possam nos dar o feedback e reconhecer a dor do paciente logo no começo, logo no início, tá, você viu aquele, aquele paciente, que era só o fato dele andar, estava diferente, o andar do, daquela, óbvio, tudo bem, né, a avaliadora, a tutora é uma avaliadora de dor, então, ela olhou, percebeu que o andar estava diferente, depois, como, né, todo, do veterinário, todo veterinário que tem seu próprio animal, ele vai deixando e não cuida direito, né, não que ela não cuidou, né, mas, se a gente de casa não faz milagre, ela percebeu muito antes de qualquer outra pessoa, obviamente, e já, é, iniciamos o, o tratamento, então, dor crônica, nós não precisamos, ela ter aquela mudização ser total para chegar e interferir, né, já está o, dizendo, o sinal de, de agonização, aquele processo crônico, né, que era a sua trite, e é isso que nós temos que orientar nossos tutores, então, se nós podemos falar alguma coisa sobre, qual é a, a grande importância da identificação da dor, é, realmente reconhecer, para que nós possamos identificar a dor antes da sua maior expressividade, é como aquela pessoa que tem enxaqueca, é, e tomar o remédio logo depois que está, que não consegue, já tem fotofobia, já está com náudas, se ele se reconhece, se ele se conhece, e sabe que tem aquela enxaqueca, quando ele já começa a sentir lá um gostinho metálico, quando ele olha para a luz, a luz está meio, não está tão forte, está meio desfocada, ele já sabe, ele começa a ter aquela aura de dor, de enxaqueca, pô, vai tomar seu remédio, já vai se, se, se resguardar, sei lá, vai fazer sua meditação, vai deixar, vai fazer hidroterapia, não sei o que ele vai fazer, mas, ele tem que tomar providências antes de ocorrer aquela dor intensa, que é muito mais difícil de controlar, isso também vale para os nossos pacientes, que tem dor crônica, que tem aquela, aquelas osteoartritis, aquelas displasias, elas estão lá, elas não vão ser curadas, mas elas podem agudizar em qualquer momento, e é isso que nós temos que conversar com os tutores, é isso que nós temos que, que, ensinar nossos colegas, para que eles possam falar isso com os tutores, orientar os tutores, na identificação de dor desses nossos pacientes, né, ainda no controle proativo, né, no protocolo proativo, aquele paciente que tem displasia, a gente sabe que vai ter cura, ou vou controlar o peso, ou o local onde ele vai ficar, aquela, o controle ambiental que nós temos que trabalhar, fisioterapia, fortalecimento dessa musculatura, paciente ter o malçartista, os fisioterapeutas hoje, inclusive nós temos lá uma pós de fisiatria lá no IEP, e eu tô aprendendo bastante com isso também, mudou muito, né, muito, muito, então, a conscientização dos nossos tutores frente a uma enfermidade, crônica, sem cura, cabe a nós conscientizar os tutores e falar que eles têm que levar seu paciente, seu animal, com fortalecimento de musculatura, no controle de danos, é isso que nós temos que entender, ok? Contra os medicamentos, os fármacos, isso nós estamos cansados já, assim, apresento, toda hora são desenvolvidos outros fármacos e nos auxiliam no controle da dor, né, hoje agora se fala muito do CBD, fala muito dos anticorpos monoclonais, antifator de crescimento hormonal, perfeito, perfeito, mas isso é muito mais fácil a gente incluir dentro dos nossos protocolos, né, eu acho que a grande dificuldade está em conscientizar os próprios veterinários, para que eles possam conscientizar os tutores que o paciente com o processo crônico, quando agudiza, às vezes, o controle fica quase que, desculpe, praticamente, incontrolado, realmente controlado, o manejador do nosso paciente, é importante toda essa conscientização, esse é o meu próprio animal, não está mais aqui no top, é óbito 2018, se me engano, já tinha já uns 14, 15 anos, o rote resgatado, ficou comigo acho que uns cinco anos, me mordeu quatro vezes, e ele tinha essa, quase já com o nosso sarcoma, mas não fechei o diagnóstico, uma dor absurda, dá para ver pela junção do acetábulo, toda a cabeça do fêmur em bise, então, aqui fazendo fisioterapia, melhorando aqui a musculatura dele, eu cheguei a fazer um bloqueio chamado peng, que ele bloqueia as nervações do acetábulo, é como se fosse uma denerivação, e aí você vê um pós bloqueio, como é interessante, que ele consegue ter uma vida, uma qualidade, porque para quem não andava e defecava, deitado, quando esse animal defecou, foi lá, foi uma felicidade, foi uma felicidade grande, porque nós vimos o quanto nós demos uma qualidade de vida para ele naquele momento, desde que ele ficou com a gente aí, aí você vê como o paciente estava bem, o nosso querido Thor, o Atini, bom, naquelas diretrizes também tem um algoritmo para tratamento de dor crônica e aguda, com os medicamentos que eles sugerem, então para quem quiser pegar essa literatura, está bem interessante, tem o uso dos opióides, anti-inflamatórios, corticoides, anti-inflamatórios, esteroides, ômega 3, melhora no ambiente, enfim, está tudo lá, que é mais fácil para que vocês possam ter tempo de olhar, de ler, de entender, para desenvolver os protocolos do dia a dia de vocês. Aqui o outro animal, com a sarcoma, seria fácil já de dor, não é? Está fácil. nós fizemos amputação, controle de dor aguda, mas eu quero mostrar depois já se alimentando, fazendo suas necessidades também, urinando, você vê que você vai melhorando a qualidade de vida dela. Os são pontos que a gente vai olhando, é uma academia resgatada também, foi resgatada, não está mais com a gente, né? Influente de metástase, mas viveu aí um ano com a gente muito bem, depois da amputação. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. O que é controle, que é um protocolo de dor. Dar para esse paciente, não só os fármacos, os medicamentos, mas mais do que isso, dar para ela um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente de amor, para que ela possa realmente ser cuidada, tratada, controlada, todo o processo doloroso, todo o processo emocional que ela teve quando estava com aquele alçarcoma, né? Então, eu acho que é isso que é o que é mais importante de tudo isso, assim, o piso que ela vai, onde ela vai estar, todo esse cuidado que nós temos que ter e que nós temos que orientar nos nossos tutores. Demais, né? E agora eu vou deixar um momento aí de... Eu tenho que aproveitar esse momento para falar sobre consciência dos animais. Nós somos falando de dor, olhando os passeios, nós falamos de cães e gatos, mas e eles, não sei o que eu entendo? Aí você olha, bem-estar, né? Bem-estar dos animais. Ok. A gente estava falando disso de ambiente, de controle, para que eles sintam-se felizes. Não existe abate humanitário, né, gente? Nós somos médicos veterinários, nós estamos aprendendo sobre dor. Isso não dói? Ah, é fácil, é rápido. Desculpe, mas eu tive que os utilizar, sim. Vocês podem depois cortar, assim, mas eu tive que utilizar esse momento para nós pararmos e pensarmos nisso. nós estamos falando de um tratamento proativo dos cães e gatos. No momento que nós estamos falando de produção animal, abate, uso absurdo deles, eles sentem dor, sentem sim dor, desconforto, medo, estresse, aí você lê a escolha do sistema a ser utilizado, porque pode ser numa cadela, na porta de gestação, na fase de gestação você pode ter gaiolas individuais, sistema misto, gaiola baia, e a escolha do sistema depende do mercado consumidor, cuja produção será destinada, por fim, a competitividade do produto final, produto. Hoje, costuma-se usar sistema de confinado, sistema confinado na criação de suínos em todo o mundo. Neste cenário, os animais são amuntidos dentro de instalações cobertas, sem acesso ao ambiente externo ou natural. Esta prática trouxe diversos benefícios para a produção. A exemplo do melhor controle exototécnico e sanitário dos animais, além da melhoria da produtividade e redução do custo de produção. E a dor e o desconforto e o estresse. Vamos pensar, né? Mas o importante, gente, que há tempo. Ninguém pode voltar para trás fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo filme. Na rede, só sabe dizer que foi Chico Xavier, mas eu vou dizer que quem foi escreveu essa frase cabe a qualquer um de nós. Há tempo de mudança, gente. Obrigado. e aí e aí e aí Obrigado.